Música Queria saber um pouquinho da loja, há quanto tempo vocês estão aí? A Banzai em si, ela existe há 30 anos, pela minha administração há 20, desculpa, ela existe há 25 anos e na minha administração há 15. Bacana, e onde vocês estão no Rio de Janeiro? Está na Tijuca, em Ipanema e na Barra. E agora, agora com o Rio Inc, o novo reality, como é que teve a ideia? O Rio Inc foi um trabalho em conjunto, um amigo meu que era produtor, ele mandou um material para eles, só que eles já tinham a pretensão de fazer o programa e dentro de uma seleção eles vieram até a mim e ficaram conhecendo a loja, conhecendo as pessoas, fazendo todo um trabalho deles, né? E o programa surgiu aí para melhorar a profissão, né cara? Para mostrar o lado profissional da coisa, demonstrar o que a gente, o nosso dia a dia de tatuador, que eu acho que é o dia a dia de todo mundo que tem uma loja de tatuagem, é bem parecido. Claro, e quem são os artistas que trabalham na Banzai? A equipe da Banzai são 13 tatuadores, no programa vão estar 5 deles, eu e mais 4, né, da minha equipe, que foi uma seleção feita pela própria People in Art, que não quer dizer que ninguém ali seja, nem da minha equipe, não são os melhores tatuadores, mas são os que se deram melhor na câmera, teve todo esse trabalho também, né, de preocupação com isso. E vai um abraço para a galera do Febre 40, e vê se assiste o programa, hein galera? Vai passar do dia 28 de outubro às 22 horas, valeu? Então dá uma palavrinha, fala sobre a loja, desde quando vocês estão aí na ativa? Uma loja em Miami Gardens, a outra loja em Hialeah, que é 20 minutos ali do centro de Miami, e a outra é bem em downtown Miami. A minha loja é tipo 3 quadras da loja da Miami Inc., que a gente, eu sou diretor de confecções da Miami Inc., então a gente trabalha junto com o pessoal lá, é legal. Dando um abraço para o Cleo Mota aí, esperando que vai em Miami fazer uma tatu com a gente lá, e a rapaziada de toda aí, do pedaço aí. Ele é legal, meu. Então fala um pouquinho sobre a loja, os tatuadores, onde vocês estão? Olá, nós estamos lá na 24 de maio, fala, pergunta a você, fala, pergunta a você. Ele é legal, meu. Quantos tatuadores, quantos artistas estão na loja? Hoje a gente trabalha com 5 artistas, e abrange a área de maquiagem definitiva, tatuagem e a body art. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Estamos no centro de São Paulo, mais de 20 anos, na 24 de maio, pode falar, 225, primeiro andar. Bacana. Isso aí, valeu, viu? Então, fala um pouquinho, como é que é o estúdio de vocês, aonde que fica? A gente está localizado na Zona Leste, Avenida Sapopemba, tá? E, vamos lá, a loja, vamos lá, a loja. Quieto aqui, vá à merda, meu querido. Oi, André, então fala um pouquinho sobre a loja, quando que vocês começaram? É, o caminho começou no piercing aqui no Brasil, profissionalmente, há uns 16 anos, né? 22. Morei fora na Inglaterra, de lá trouxe a técnica. Aí, desde então, foi só divulgar e se propagou nessa proporção aqui. Sim, felizmente o Brasil aceitou muito bem a cultura que já existia, só que formou centenas de profissionais que hoje vivem disso, acho bem interessante, né? E a loja de vocês, aonde está agora? É, a gente agora está com uma loja bem estruturada, uma clínica e uma loja de produtos também, joias e acessórios, ali na Lame da Franca, nos jardins. É um espaço bem legal. Qualquer dúvida, entra no site, dá um link, que é www.piercing.art.br. Diz aí pro Lula que não dá pra ficar nessa aí, ó, de... Quenta aqui e vai à merda, meu querido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!